Música Tamo junto galera Música Do que adianta carro baixo com rodão Se não tem grave pra fazer tremer o chão Te apresento minha carreta com grave Aonde passa é cobiçada minha nave Do que adianta carro baixo com rodão Se não tem grave pra fazer tremer o chão Te apresento minha carreta com grave Aonde passa é cobiçada minha nave Música 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 Com força, bora lá, vamos ver aí! Deixa o like! Como é que é o nome do canal? Como é que é o nome? Ah, Julio Alson! Deixa o like! Olha aí galera, que Santana top! Tá top hein, brother! Parabéns viu! Vai sair lá no canal Julio Alson! Fala! Tietinho do estilo lá, molecada! Chora! Atividade no bagulho, rapaziada! E aí Juliano, mamãe! E aí? E aí? E aí? Acha! Tietinho do estado! E aí? 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 E é isso! Olha aí galera, cabe mais de dois dedos aqui O que é mais firme? É mais firme É muito legal Pode ser pedra Pode ser pedra É muito legal Tira aí mano, vai lá Tô morando Tô morando Tô morando Tô morando Tô morando Tô morando Aí galera, o minibug deu problema aqui, arrumei um cara bom pra arrumar aqui Só as cornetas Só as cornetas, vamos embora Tá zero O grave é igual eu falei, o problema é grave O grave não para não, é só a voz que para Então vamos lá Era fio que soltou porque Veio pulando na carretinha demais Veio bem correndo Tô morando 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 E aí, galera! Eu mostrei! Aí galera, lombraram aqui, não pode ligar o som mais Então tem que descer no silêncio agora Já estouramos o pneu Tá bom Vamos chamar o golzinho pro racha, hein Nossa, vem quanto é giro Tchau 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 Que verdade é essa? É borracha Aí ó, abraçamos Aí tá baixo, hein? Tá baixo, hein? Tá baixo, hein? Tamo junto Vamos dar um rolezão lá, a família Junilson tá pesado na Pérola Negra aí, ó Olha aí Péssima notícia pros bicos Origem do porco lançou mais uma Não tem jeito, cuzão Tá reclamando de barriga cheia Insatisfeita com a relação Parto de tudo e ela não aceita Não vai ter respetão nem tal Tchau Caralho, pra quem desacreditou E todo mundo tá lutando Que ela já vai tentar Ah, ah, ah Que ela já vai tentar Ah, ah Então é isso aí galera Vamos terminando o vídeo aqui Expo Baixo 2018 Foi top demais Espero que vocês tenham gostado das imagens aí E vamos ficando com as imagens do Mega aí Cortei as mola Rebaixei, passei no quebra-mola Reenganchei, comboio tá na pista Causando o terror Um pouco pega mesmo Não tem jeito não Não tem jeito não Quem tem carro baixo acostuma com o chão Um pouco pega mesmo Já tô acostumado É o preço que pago por ter carro rebaixado Pois tem sou esta Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau